E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Concurso público aberto para a Guarda Municipal de Cubatão, a primeira turma. Salário é ótimo, o conteúdo programático ótimo, os testes de aptidão física excelente, tranquilo e a idade entre 18 e 40 anos. Taxa de inscrição R$ 74,00, um ótimo valor. Então, esse concurso público é para todos, todos do Brasil que desejam ser guardas municipais, de repente aqueles de outros estados que têm disponibilidade para vir, também excelente. Mas eu tenho a certeza que a oportunidade é ótima, principalmente para aqueles que já passaram dos 30 anos. Então, até 40 anos poderá prestar esse concurso público. E tem mais uma notícia, eu vou ajudar a todos que quiserem prestar esse concurso público de graça, não tem custo nenhum, na descrição desse vídeo vai ter três links. Então, tem três grupos que eu criei, 010203, para participar do grupo de estudos para a Guarda Municipal de Cubatão. Eu peço para que você não entre em mais de um grupo. Então, tem 010203, comece pelo 01, se você conseguir o link ótimo, você entra. Caso esses três grupos, eles fiquem lotados, eu vou criar no quarto, quinto grupo, quantos grupos nós precisarmos para estudarmos. Será por meio de áudios, vídeos, as orientações, tudo de graça para que você possa estudar. Quem já estudou comigo nesses grupos de estudos, sabe o quanto ajuda. E nas vésperas a gente faz ainda uma revisão. Então, nós teremos as inscrições começando agora em abril, dia 22 de abril até 25 de maio. Então, já entra aqui no grupo de WhatsApp, na descrição desse vídeo, entra no grupo, acessa o link e lá nós vamos começar a colocar as informações. As aulas começarão a partir de segunda, mas se você estiver assistindo esse vídeo em qualquer época, você pode entrar no grupo. Muitas pessoas falam, Eliel, não há segurança quando você entra por um link. Sim, nós podemos ter pessoas que entrem não bem intencionadas. Mas aí a gente remove, a gente exclui, porque nesses grupos as pessoas não podem falar. Eu bloqueio o grupo, apenas eu posto. Então, o máximo que uma pessoa mal intencionada pode fazer é entrar e verificar o teu contato. Mas não pode, por exemplo, entrar lá, bagunçar o grupo, trocar nome e tal. Isso hoje não é mais possível. Por conta da atualização que tem no WhatsApp hoje e dessas ferramentas que a gente possui. Então, grupos de estudos para a Guarda Municipal de Cubatão. Lá eu vou comentar o edital, vou falar tudo sobre e nós vamos focar nesses grupos para que nós possamos ajudar o maior número de interessados em ser guardas municipais. Então, se inscreve no canal Osmarinho, se inscreve no canal Eliel Miranda e nós vamos acompanhar de perto e tudo de graça neste concurso público de Cubatão. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.